Um dos livros que eu coloquei na maratona literária de férias foi esse aqui do James Wood, que é Como Funciona a Ficção. Ele é um livro bem curtinho, tem tipo 200 páginas. Ele é um livro incrível, ele analisa tipo livros de vários autores clássicos e contemporâneos e ele analisa as coisas que tornam aqueles livros tão bons e tão incríveis. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro e eu queria fazer um vídeo, mas eu não sabia exatamente o que falar. Porque esse livro é tão completo e ele é tão curto, tão objetivo, que eu fico pensando que todas as coisas importantes estão aqui dentro. Não teria como eu resumir, não teria como eu deixar ele mais objetivo do que tá aqui dentro e não tem nada que eu conseguiria tirar na hora de falar. Então em vez de eu falar sobre esse livro e fazer um resumo, eu resolvi fazer tipo assim cinco lições que eu acho que esse livro dá sobre como encarar a literatura de um jeito diferente. Mesmo assim essas cinco lições elas são meio aleatórias, sabe? São cinco coisas que eu acho que tipo podem ajudar outras pessoas, são coisas que eu acredito muito, que eu acho que fazem muito sentido quando a gente tá encarando um livro. Mas se eu pudesse mandar todo mundo e comprar agora esse livro e ler todo mundo que curte literatura, que curte a narrativa em si, que curte o que que faz um livro bom, bom, eu ia dizer pra tipo ir comprar esse livro agora. Eu comprei numa puta promoção da Cossack na Enfim e foi baratinho, então sério é da coleção portátil, então tipo vão atrás, ele vale muito a pena. A lição número um que o James Wood nos fala é pensar como escritor. Na hora de tá lendo, não fazer uma leitura passiva de tá recebendo o conteúdo, mas fazer uma leitura ativa e prestar atenção em todos os detalhes da narrativa, na criação dos personagens, em como ele descreve os personagens, nas imagens que o autor escolhe, o autor escolhe, no tipo de metáfora que usa, no estilo literário, nas palavras que escolhe, como é que ele forma as frases. Ele dá exemplos muito bons de, por exemplo, personagens que são super passivos na vida e durante toda a parte que o autor tava falando do personagem ele usava a linguagem passiva, sabe? Então tipo assim, o que que tá transformando aquela narrativa em mágica? Prestar atenção nisso e conseguir realmente captar o que que fez aquele livro ser desse jeito. Eu acho que quando a gente começa a fazer uma leitura ativa dos livros, a gente começa a absorver muito mais do que o livro quer nos dizer e eu acho que faz uma diferença muito grande na forma como a gente encara a história que tá na nossa frente e a forma como a gente encara a literatura na nossa vida. A segunda coisa que o James Wood nos fala é que o romance nos ensina a ler. Então assim, quando a gente tá lendo um livro, a própria narrativa nos ensina como esse livro deve ser encarado. Ele dá outro exemplo, mas eu vou trazer pra literatura nacional, então eu vou falar de Dom Casmurro, do Machado de Assis, e a gente sabe que a gente não pode confiar 100% na opinião do Bentinho. Porque a gente entende que o autor nos avisou da inconfiabilidade do narrador, que no caso é o Bentinho. Como a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista do narrador, a gente tá sujeito a cair nos erros de interpretação do próprio narrador. Então, o romance, ele nos ensina como ele deve ser lido, como aquele livro deve ser lido. Cada livro nos ensina como ele deve ser encarado, sabe? Eu achei isso muito legal, porque a gente começa a olhar pra literatura de um outro jeito, ela perde tanto essa universalidade, a gente começa a prestar atenção em cada livro como um indivíduo, como uma pessoa, quase, sabe? Com um monte de particularidades, e a gente começa a encarar ele mais daquele jeito e começa a fazer uma leitura muito mais crítica e entender muito mais o tipo de subterfúgio que tá por trás da construção daquela história. Três, ele fala de personagem versus indivíduo. Então, ele fala sobre como a gente ter uma noção boa de um personagem, um personagem bem criado, não necessariamente significa que a gente vê aquele personagem como um indivíduo. A gente vê exclusivamente como um personagem que tá agindo dentro daquela circunstância, tá agindo daquela forma. Então, a gente tem a noção dele durante aquele momento, mas a gente não tem a noção dele como um indivíduo. É muito interessante porque grandes livros e livros muito bons, eles nos colocam como se aquela situação fosse uma situação de vida real. Numa vida real, a gente sabe como as pessoas estão agindo de acordo com aquelas situações, a gente não sabe absolutamente tudo sobre elas. Ele fala também sobre como a explicação é a coisa que mais estraga os livros, porque a gente precisa de menos explicação, menos motivo pelo qual o personagem fez tal coisa e mais perceber os personagens da mesma forma que a gente perceberia na vida. Quatro, é aprender a observar o mundo através da literatura. Ele usa muito o exemplo do flané, que tem muito a ver com a forma de você perceber o mundo à sua volta. E quando a gente tá escrevendo um livro, ou quando a gente tá lendo um livro, tem uma série de detalhes da cena que tá acontecendo, mas a gente não percebe todos eles ao mesmo tempo na vida real. Quando a gente chega numa rua, por exemplo, a gente não percebe tudo de uma vez só, o nosso olho não pega todos os detalhes de uma vez só e traduz eles na nossa cabeça. E tem uma mistura de detalhes dinâmicos e detalhes estáticos. Por exemplo, uma flor que tá parada numa janela é uma coisa. Agora, uma pessoa que tá varrendo a rua, uma pessoa que tá passeando com o filho, é outra coisa. E a forma como o escritor escolhe narrar aqueles eventos, de certa forma ele tá elencando a importância que aqueles eventos têm na visão do narrador. Então, toda escolha de detalhe, ela revela muita coisa sobre como o personagem, o narrador, percebe a cena que tá acontecendo, mas também nos ensina como perceber a vida à nossa volta. Tem uma série de detalhes que o personagem percebe na literatura e a gente acaba percebendo, porque a gente tá encarando a cena através dos olhos dele, quando a gente embarca nessa história, e faz a gente olhar a vida de um jeito diferente e perceber o que que tá à nossa volta e perceber as coisas que estão acontecendo com muito mais atenção. E a quinta e última lição, que eu considero a mais importante, é como a literatura serve pra gerar mais empatia na gente. Toda forma de arte, ela é tão importante porque ela é uma forma de catarse, né? A gente vive experiências sem necessariamente ter vivido. Isso me lembra do discurso da Rory em Gilmore Girls, quando ela se forma na faculdade, que ela fala das várias experiências que ela viveu através das páginas de livro. E eu acho que a literatura, ela tem a capacidade de fazer a gente ter a catarse sem ter vivido necessariamente aquela experiência na vida real, na vida física, né? A gente viveu só no mundo das ideias. Mas, mesmo assim, a gente tem aquele sentimento, a gente tem aquela experiência marcada na gente. Isso é capaz de gerar uma empatia muito grande, porque a gente consegue ver, sentir e vivenciar como é ser outras pessoas em outras realidades, em outras culturas, em outras épocas, em outros... um milhão de coisas. Então a gente consegue sair dos nossos sapatos e entrar no sapato de outra pessoa através de um livro, através de um personagem. Então, pra mim, se a literatura tivesse uma lição, que seria a principal lição da literatura, seria essa, a capacidade de gerar empatia nos outros. E só por isso esse livro já vale muito, mas ele vale por um milhão de outras coisas. Então, sério, leiam esse livro. É muito, muito bom. Vamos ser amigos. Se inscreve no canal. Clica em gostei. Eu vou gostar.